Vem, santo Espírito, se bem-vindo, seja bem-vindo. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado coração de Maria, sede nosso refúgio e o caminho conduza até Deus. Glorioso São José, rogai por nós. São Luís Maria Grion de Monfort, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos, então, no nosso quinto dia de preparação para a consagração à Nossa Senhora e hoje vamos analisar uma terceira tentação do mundo, do demônio e da carne para nos afastar de Deus e do Espírito do Evangelho, da verdadeira sabedoria do Evangelho. E é, o tema de hoje trata-se do mundo e seu espírito de soberba. O que vem, então, a ser esse espírito de soberba? Recapitulando, algo que já falamos, o demônio, o mundo e a carne, quando vêm nos apresentar suas tentações, suas solicitações, estão sempre apresentando para a gente um caminho para a felicidade. Todos nós temos esse desejo da felicidade e aqui são as diferentes respostas que eles tentam nos dar para alcançarmos esse nosso objetivo, que faz parte da natureza humana, tal como Deus a criou. O que vem, então, a ser essa soberba da vida? De forma geral, são os vários modos de se negar a Deus. De se negar a dar a Ele o lugar que Ele merece, ou seja, o lugar de Deus, um lugar central. E, se, por um lado, tiramos de Deus esse lugar que só Ele merece, nós mesmos nos colocamos ali. Então, eu tiro Deus do centro para que eu me coloque no centro de todas as coisas. Nós acabamos nos colocando como princípio e fim de todas as coisas. Então, qual é um dos primeiros frutos dessa soberba? Qual é um dos primeiros sinais de que ela está, de fato, tomando conta de uma alma? E a gente vai ver, obviamente, o porquê desse Espírito ser totalmente contraditório com o Espírito do Evangelho. Então, a primeira coisa que a soberba faz é nos inclinar à desobediência. Como que funciona, então, nós observamos isso? No pecado do demônio, também no pecado de Adão e Eva, que foi um pecado de desobediência. Por um lado, a criatura recebeu tudo de Deus, ou seja, nosso corpo, nossa inteligência, nossa vontade, nossos olhos, enfim, tudo aquilo que nós temos, seja no corpo, seja na alma, nós tudo recebemos de Deus. O demônio também, tudo que ele é, quanto à natureza, ele recebeu de Deus. E quando a pessoa peca, de uma forma geral, pelo pecado mortal, a pessoa se recusa a oferecer para Deus os talentos recebidos. A pessoa prefere enterrar para si aquilo que ela recebeu de Deus, e ela solta um grito, que é um grito que a gente vê no Antigo Testamento, que, em geral, os padres da igreja e os santos sempre atribuíram ao demônio, por mais que no contexto ali se referisse a uma pessoa em específico. Então, o grito da soberba é esse grito de desobediência, eu não servirei, ou seja, eu não vou me submeter a Deus, ao que ele me pede, ao que ele quer de mim, mas eu vou me autopromover, vou me colocar acima de Deus, e eu não vou mais estar a serviço dele, porque estarei a serviço unicamente de mim mesmo. Por mais que uma pessoa, quando ela vem a pecar, ela não diga isso claramente, explicitamente, essa mentalidade está implícita em toda desobediência a Deus, em todo pecado mortal. Então, o que aconteceu com Adão e Eva, e também com o demônio, e com todos aqueles que se recusam a se submeter a Deus? Eles não quiseram se submeter, ou seja, não quiseram a ajuda de Deus, não quiseram seguir o plano dele. Porque quando uma pessoa nos pede algo, aquilo que ela nos pede primeiro passou pela cabeça dela. Certo? Então, por exemplo, se uma mãe de família vai dar um conselho para um filho, meu filho, não faça isso, acho melhor você fazer outra coisa. Ela pensou em várias coisas antes de falar tal coisa. Ela pensou no bem do filho, ela pensou na condição dele, na situação dele, ela pensou nos caminhos mais próprios para que ele atinja um certo objetivo, e ela deu esse conselho, meu filho, não faça isso. Mas, quando uma pessoa recusa a seguir tal conselho, ela está se recusando a se submeter a um plano de uma outra pessoa. Então, Adão e Eva, por exemplo, quando pecaram, se recusaram a seguir o plano de Deus. É como se, de certa forma, eles dissessem que Deus não sabia bem o que era melhor para eles, então eles preferiram seguir um outro caminho. Eu sei melhor do que Deus aquilo que é melhor para mim. Seria mais ou menos essa a mentalidade do pecado de Adão e Eva. A soberba, de certa forma, é um roubo que a pessoa faz para com Deus, ou seja, ela rouba a Deus. Como assim? Porque ela está tirando de Deus algo que lhe pertence. Ou seja, ela recebeu tudo de Deus e ela deve glorificar a Deus. Ela deve fazer com que a vida dela contribua para que Deus seja mais conhecido, amado e servido. Porque é algo que ela deve para Deus, porque é uma criatura de Deus. Então, a soberba faz com que a pessoa queira tirar esse brilho que deve pertencer unicamente a Deus para guardar para si. Então, é uma espécie de roubo. A pessoa nega, quando ela se deixa levar por esse espírito de soberba, ela nega a dependência que ela tem de Deus. Ou seja, de que tudo que ela tem, tudo que ela é, vem de Deus. Então, por exemplo, para ficar algo mais concreto, uma pessoa muito inteligente. Não foi ela que escolheu o corpo que ela tem. Foi Deus que criou a alma dela, colocou em tal corpo, com certas capacidades para que ela pudesse desenvolver uma grande inteligência. Então, ela deve a Deus a inteligência dela. Se ela recebeu de Deus isso, o trabalho, os frutos, os trabalhos dela com a inteligência dela devem contribuir para que Deus seja mais conhecido, amado e servido. Só que a pessoa soberba, ela nega essa dependência que ela tem de Deus. Ela recusa oferecer para Deus, recusa reconhecer que aquilo que ela tem vem de Deus. Então, ela recusa oferecer para Deus tudo aquilo que ela tem. Ou seja, ela recusa fazer com que Deus cresça, por assim dizer. Ou seja, fazer com que Deus seja maior. Ela recusa querer diminuir para que Deus possa crescer, para que Deus seja maior. Iremos falar disso, sobretudo, no sexto dia. Mas, de certa forma, o que seria concretamente nesse caso? A pessoa com uma grande inteligência não trabalha para que Deus seja maior ou mais conhecido. Ou seja, para que Deus seja mais importante na vida de outras pessoas, esclarecendo elas, ensinando elas ou algo do tipo. Mas oferecendo isso para Deus. Mas ela trabalha para que ela seja maior. Ou seja, para que as pessoas conheçam a inteligência dela, a capacidade dela, as ideias dela e assim por diante. Ao invés de levar as pessoas para Deus. Como diz São Paulo, são aqueles que pregam a si mesmos e não a Jesus Cristo. De uma forma geral, todo modo de rejeitar a Deus, repete, ao menos de forma implícita, às vezes também de forma explícita, o grito de Lúcifer. Por exemplo, uma pessoa que leva uma vida sem séria oração, ou seja, não leva uma vida de oração séria, ela, por mais que ela não diga isso com palavras, os atos dela estão dizendo o seguinte, eu não preciso da ajuda de Deus para melhorar, ou para melhorar aquelas pessoas que dependem de mim. Por quê? Porque quando você reza, você reconhece que você precisa da ajuda de Deus, e, consequentemente, quando você não reza, é como se você dissesse para Deus, eu não preciso da sua ajuda. Então, a pessoa tenta levar a vida dela, quando ela não leva a sério a vida de oração, ela tenta levar a vida dela unicamente com as próprias forças, com as próprias ideias, com as próprias capacidades. Então, quando ela não reza, e ela continua levando a vida dela, como se ela dissesse para Deus, para que eu seja feliz, para que eu consiga ter êxito nos meus projetos, nas minhas coisas, eu não preciso da sua ajuda. Quando a pessoa não segue o plano de Deus, ou seja, os mandamentos, ela não busca receber os sacramentos como deveria, não busca conhecer a doutrina católica como deveria, enfim, se submeter a todo o projeto de Deus, de uma forma geral, é uma forma de soberba. Ela se recusa a se colocar, de fato, no caminho apresentado por Deus. Então, a pessoa que nega o reinado social de Nosso Senhor, ou todas as coisas relacionadas a isso, de certa forma, ela está falando o seguinte para Deus. Eu não preciso da sua ajuda para saber o que fazer. Ou seja, quando ela se nega a seguir os mandamentos. Eu não preciso da sua ajuda para saber o melhor caminho para ser feliz. Enfim, eu sei me virar. Obviamente, a gente vê que é totalmente contraditório com o espírito do Evangelho. É uma forma de gritar para Deus, eu não te servirei. Quando um país, uma sociedade, uma nação, nega o reinado de Nosso Senhor, é como se esse país dissesse, eu não preciso das suas leis para tornar meu país bom. Eu não preciso seguir seu caminho, eu prefiro seguir o meu próprio caminho, minhas próprias ideias ou a ideia de algum outro. Mas esse caminho apontado por vós não é o melhor para nós. Então, eu não te servirei. Então, é uma forma de negar o suave e doce jogo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo, a soberba e esse espírito de soberba, é toda a forma de negar a Deus, que Ele é princípio e fim de todas as coisas, alfa e ômega. A pessoa nega a Deus que Ele é o princípio, o criador de todas as coisas, e nega também que é para Ele que devem convergir todos os nossos esforços. Então, uma última observação sobre esse espírito de soberba. É interessante notar como que o demônio começa tentando pela carne, como a gente viu no primeiro dia, depois ele tenta pelas riquezas, como a gente viu no terceiro dia. Mas por que o demônio tenta fazer tudo isso? Ele puxa a pessoa pela carne e pela riqueza, a fim de que o grito da pessoa de não servirei a Deus, que é o próprio da soberba, seja ainda mais forte. Então, se Ele puxa as pessoas pelos prazeres da carne e depois pelas riquezas, é para que esse grito de soberba seja ainda mais forte. Então, a gente percebe o que leva muitas vezes as pessoas a negarem os mandamentos, os sacramentos, justamente problemas na carne, castidade, preguiça, algo do tipo. O que leva muitas vezes também pessoas a negarem se submeter a Deus nas leis de um Estado ou algo do tipo? Muitas vezes o amor pelas riquezas, corrupção, a pessoa se deixa levar, ela é comprada para propagar algumas ideias, algo do tipo. Então, são várias formas que o demônio tem de arrastar a pessoa para gritar ainda mais forte esse grito de soberba, eu não te servirei. Por fim, a gente vê o exemplo de Adão e Eva. O que eles preferiram fazer? Foi algo também caracterizado pela soberba. Eles acreditaram na mentira do demônio, deram ouvidos a ele e ao caminho apresentado por ele. Então, é interessante porque, se por um lado a pessoa não quer seguir o caminho apresentado por Deus, os conselhos de Deus e os pedidos de Deus, ela acaba se deixando levar pelos pedidos de outro. Não tem como a pessoa ser totalmente imparcial. E é interessante porque na tentação do demônio, quando ele foi tentar nosso Senhor no deserto, ao apresentar esse espírito de soberba, ele fez o seguinte. Então, a gente vê isso. Lucas capítulo 4, versículo 9 em diante. A terceira tentação aqui no caso. O demônio levou-o ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe, Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem e que te sustivessem em suas mãos, para não ferires o teu pé em alguma pedra. E Jesus disse, Foi dito, Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é interessante nessa tentação do demônio? Porque o demônio, ele citou um salmo no momento de tentar nosso Senhor aqui. Mas, ao citar esse salmo, ele omitiu um pedaço do salmo muito significativo. E qual pedaço do salmo 90 ele omitiu? O momento em que Deus diz, Então, o demônio, muitas vezes, para tentar as pessoas, a gente viu como São Luís apontou que o mundo não se apresenta sempre de uma forma descarada, contra nosso Senhor, mas muitas vezes de uma forma sutil. Então, o demônio, às vezes, quando ele vai levar a pessoa por esse caminho, ele acaba se servindo de uma linguagem parecida com a de Deus. Então, ele usurpa a palavra de Deus. Aqui tem que ficar bem claro uma coisa. A palavra de Deus não se resume à Sagrada Escritura, mas a palavra de Deus é tudo aquilo que Deus nos revelou, seja de forma escrita, seja de forma oral. e que a gente vai conhecendo melhor por meio do magistério da igreja. Mas é essa a palavra de Deus. Então, o demônio acaba pegando elementos da palavra de Deus, pode ser até de um catecismo, por assim dizer, mas vai omitindo certas coisas para que a pessoa não ande justamente nos caminhos de Deus. É uma espécie de soberba, porque quando você se nega a seguir o caminho de Deus, é como se você se negasse a acreditar que aquele caminho é o melhor para nós. Então, é como se a gente falasse que Deus não sabe o que é o melhor para nós. Então, às vezes, o demônio tenta levar as pessoas por esse espírito de soberba dessa forma. Vai pegando vários elementos de catolicismo, mas vai enganando de tal forma a pessoa que, no final das contas, ela não anda no caminho da vontade de Deus. Ou seja, no caminho do cumprimento dos deveres de Estado, uma fiel recepção dos sacramentos, enfim. Começa a criar um estereótipo de católico e de catolicismo, e que, no final das contas, ao invés da pessoa andar nos caminhos de Deus, ou seja, fazendo a vontade dele nos deveres de Estado e tudo mais, acaba criando na pessoa vários objetivos diferentes daqueles objetivos de Deus. mesmo que esteja citando, por assim dizer, a palavra de Deus. E aqui, o padre Daíê faz uma interessante observação sobre esse espírito de soberba do mundo. Ele diz o seguinte, vã glória e também vã ostentação de se oferecer aos olhares da multidão, ou seja, quando o demônio pediu para Nosso Senhor se jogar ali de cima, era para que ele se aparecesse diante dos outros, nossa, todo mundo vai ver que você é o filho de Deus, algo do tipo. Vã glória e também vã ostentação de se oferecer aos olhares da multidão que enchiam o recinto sagrado, por uma ação pomposa, um prodigioso lance teatral, uma espécie de publicidade estridente, que o faria ser aclamado imediatamente pela nação inteira como o mais glorioso de seus talmaturgos. Jesus teria, assim, assumido o papel de um Messias político e mundano, enquanto deve, ao contrário, salvar os homens da servidão do pecado por meio da humilhação, do sofrimento e da morte. Então, o demônio tem um modo de proceder para realizar certas conquistas que vão no sentido contrário do modo de proceder de Nosso Senhor. Enquanto ele queria que Nosso Senhor ganhasse as multidões por meio de brilho, como um Messias político, algo do tipo, um grande talmaturgo, Nosso Senhor mostra que o caminho e a sabedoria de Deus é outro. Nosso Senhor deveria conquistar as multidões pela humilhação, pela cruz, enfim, segundo a vontade de Deus. Deus te dará um dia. Amém. Amém.